Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom né, pra começar eu quero falar sobre o dia do Star Wars né Hoje é comemorado o dia do Star Wars, ontem à noite a loja foi atualizada né E tem todos os itens do Star Wars basicamente pra você poder comprar E uma coisa interessante que talvez muitos não notaram, não vi muita gente falar sobre isso É que tipo assim, Epic Games divulgou um vídeo ontem né, mostrando a volta dos sabres de luz e tudo mais E a gente pôde ver no final desse vídeo essa cena que mostra um personagem né, segurando o sabre azul Só que não mostra qual é o personagem, a gente pode ver né, que ele tá segurando o sabre do Obi-Wan Ou seja né, tudo indica que a skin em questão é o próprio Obi-Wan tá ligado Então se você curte o Obi-Wan Kenobi né, um personagem icônico aí da saga do Star Wars né Fique ligado então que ele pode estar sendo lançado né A gente sabe que skin aí de parceria geralmente não é vazada Então fique esperto né, porque o Obi-Wan pode ser lançado a qualquer momento E uma coisa importante é que os leakers estão falando que a loja amanhã vai ser atualizada mais cedo Tipo, provavelmente vai ser atualizada às 9 horas da noite também Mas olhem só, de acordo com o Ian Zitz, a loja também vai ser atualizada amanhã às 1 hora da tarde no horário de Brasília Às 13 horas Ou seja, há duas possibilidades Ou vai ser o lançamento da skin do Obi-Wan que eu acabei de falar Ou vai ser o lançamento né, da skin aí da Vanna né, da Feiticeira Escarlate Que ela também já foi vazada né, pela própria Epic Games ali, como dá pra ver né A gente não tem imagem dela de frente, mas ela foi vazada, ou seja, ela vai estar chegando também muito em breve O meu palpite é que vai ser lançado o Obi-Wan Porque tipo assim né, como hoje é o dia do Star Wars Amanhã ainda é muito perto, não sei se faria sentido a Epic Games lançar a Feiticeira Escarlate nesse momento Acho que faria mais sentido lançar o Obi-Wan A Feiticeira talvez vai ser lançada daqui a algumas semanas, tá ligado? Mas não sei né, pode ser que seja até outro personagem Que ainda não foi vazado, mas que tudo indica é que vai ser um desses dois Então fique ligado na loja amanhã, no comecinho da tarde Vai estar sendo lançado né, novos itens aparentemente E só avisando né, com relação a loja, se alguém quiser comprar algum item e apoiar no canal Eu vou ficar muito feliz mesmo se utilizasse a tag Vagabito na opção de apoiar o criador da loja E ela tá dando uma força gigante mesmo aqui pro conteúdo, beleza? E olhem só manos, pra fechar aqui então né, o assunto de itens e skins que estarão chegando Também já foi anunciado pela Epic Games uma nova skin da série Icones, da Chica né Acho que é assim que se fala, que é uma criadora de conteúdo né, porto-riquenha pelo que deu pra notar E olhem só, a skin dela vai estar sendo lançada no dia 7 de maio Ou seja, nesse próximo sábado, às 9 horas da noite Então essa aqui não vai ser lançada amanhã né, quando a loja for atualizada Como eu acabei de falar antes Mas enfim, ela vai estar chegando muito em breve também Uma skin muito bonita, como dá pra ver, tem alguns estilos Ficou muito irado né, as roupas dela ali e tudo mais A gente pode ver também a mochila manos, irada demais Olhem só a versão ali tipo, ficou muito da hora As duas versões na verdade né, uma ali com as cores de Porto Rico E a outra mais colorida, ficou muito show também A picareta E também vai ter o campeonato dela acontecendo amanhã dia 5 tá A Epic Games avisou né, que o campeonato vai ser do modo duplas No estilo construção zero Ou seja, sem construção E os melhores colocados né, podem conseguir a skin E a mochila completamente de graça Aí na conta, beleza Aqui na região do Brasil, como dá pra ver a premiação Vai até a colocação 750 Então se você participar com sua dupla E ficar até essa colocação né Vocês dois podem conseguir então Aí a mochila e a skin de graça E se você conseguir apenas 8 pontos né Que é muito simples Ou seja, só participando do campeonato basicamente Você desbloqueia esse spray aí na sua conta também tá E manos, lembrando que o campeonato é sem construção E quando o campeonato é sem construção Geralmente a galera que é um pouco mais casual Vou dizer assim Tem muito mais chance de pegar a skin na conta tá ligado Claro né, que quem consegue são realmente jogadores bons Só que levando em conta né O modo com construção Que é só tipo o pessoal de elite que consegue Acho que o modo sem construção vai ficar um pouco mais fácil aí pra todo mundo Mas enfim, de qualquer jeito né Boa sorte se você for participar do campeonato Se você não for participar ou se você não conseguir ficar nas melhores posições A skin, como eu disse, vai tá chegando sábado à noite aí na loja tá E manos, agora sim mudando de assunto Eu quero falar uma parada interessante também A respeito das espingardas Olhem só, na atualização que teve ontem Pelo jeito todas as espingardas do jogo Foram modificadas pela Epic Games Olhem só o que diz aqui Na versão 20.30 Todas as espingardas passaram por um ajuste de dano Com essa mudança A maioria dos disparos né Incluindo acertos na cabeça Causam mais dano Além disso Todas as espingardas receberam Uma capacidade máxima de dano Que determina a quantidade máxima de dano Que um único disparo pode causar Mudanças específicas de espingardas Disponíveis no Battle Royale E no Construção Zero Olhem só Aumentamos a quantidade mínima de projéteis Da escopeta atacante Da espingarda automática Da espingarda de tambor De 3 para 4 Aumentamos o dano de projétil De acerto na cabeça Da escopeta atacante E da espingarda automática E aumentamos bastante O dano de acerto Na cabeça da espingarda do guarda E da espingarda de tambor Mas não alteramos o dano base de projéteis E por fim Ajustamos a queda de dano Da espingarda de tambor Reduzindo o alcance efetivo Ou seja Teve esse nerf aqui Na espingarda de tambor Mas a questão Do resto das espingardas Basicamente Tudo foi bufado E olhem só O que eles colocaram no final Essas mudanças Também afetaram Todas as espingardas Disponíveis No modo criativo Ou seja A pump A shotgun A shotgun Que todo mundo Estava acostumado a ver Antigamente no jogo Que não estão atualmente Nos modos casuais Nos modos padrões Mas estão no modo criativo Também foram afetadas Então se você joga Bastante criativo Com a pump Eu sei que muita gente Adora usar a pump No criativo X1 e tudo mais Ela também sofreu Essa modificação E a Epic Games Deu um aviso No Twitter A respeito de um bug Bem chato Que está acontecendo Com o sabre de luz Olhem só Estamos cientes De um problema No qual os jogadores Podem parecer Atravessar o chão Brevemente Ou parecerem ter animações Atrasadas Ao atacar Empunhando o sabre de luz Atualizaremos vocês Assim como a correção Estiver disponível O sabre voltou ontem Mas voltou Com alguns bugs Então se você sofreu Com esse bug Fique ligado Que em breve Vai ser corrigido A Epic Games Não falou mais nada Mas acredito Que vai ser corrigido Em breve Assim que for corrigido Eles avisar Eu vou estar avisando vocês Por aqui também Beleza? Para finalizar Só falando Das bancadas De financiamento Porque na atualização De ontem Chegou as bancadas Para o financiamento Do helicóptero Eu tinha comentado Que está voltando E já vai voltar Muito em breve Porque a comunidade Sempre doa muitas barras E o item Realmente volta bem rápido Então está aí Para você ficar ligado Que os helicópteros Vão estar voltando Muito em breve É um veículo Que muita gente gosta É bem diferenciado Afinal é um veículo aéreo Que se movimenta muito rápido Ou seja Dá uma dinâmica Bem interessante Para a gameplay Então fique esperto Já nos próximos dias Acredito que o item Vai estar aparecendo Por aí Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando Aqui do vídeo Fique ligado então Que amanhã A loja vai ser Atualizada mais cedo Como eu disse O meu poupite É que vai ser Skin do Obi-Wan Que já teve um teaser Ali dela E hoje é o dia Do Star Wars Mas pode também Ser skin da Vanna Uma parada Que acho que Eu não comentei antes É que amanhã É o dia oficial Da estreia Do filme Do Doutor Estranho Ou seja Também faria muito sentido Que a Vanna Chegasse amanhã Mas enfim É para você ficar esperto Que amanhã Alguma dessas duas skins Com certeza Vai estar sendo lançada E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão aí Porque me ajuda muito E claro né Também mande aí Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Nessas notícias Novidades né Também para saber Das shotguns Que elas sofriam Várias mudanças né Incluindo também As shotguns Do modo criativo né A pump Como disse Muita gente gosta Aí de usar ainda no jogo Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau